Criança! Cadê bebê da vovó? Cadê bebezinho? Vem vovó, vem, vem Cadê criança? Cadê bebê? Cadê nenê? Nhe, nhe, nhe Esse chapazinho tá dormindo Vão cuidar Você também Esse chapazinho banando rabinho pra vovó Esse 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 chapazinho E aí, eu quero ver Você tem uma espécie lá? E aí Eu vou me Oi E aí Aqui